D-d-d-d-d-d-d-siskin Productions on the train O que eu fiz foi errado Paro pra pensar, até fico assustado Parece que foi teste pra ficar do teu lado Antes de chegar, sei que fui reprovado Tantos erros cometi e todos escondi Eu sei que eu não sou o melhor homem pra ti Não sou nem perfeito, nem posso nem fingir Mas hoje me arrependo porque já não estás a ti Prometi, eu se afiei, mas sei que não cumpri Agora mais de nunca sei que eu te perdi Duvido encontrar o amor como o teu Um daqueles que o ator era o meu Tens de saber que não existe o homem perfeito Querer que me tornasses um homem bem completo Mas disse eu não importa se deixasse satisfeito Baby, tu sabes que eu sou o teu completo Hoje Hoje eu me arrependo Por tudo que eu te fiz Hoje Hoje eu me arrependo Por tudo que eu te fiz passar Hoje eu me arrependo por tudo que eu te fiz Eu fui um parvo, não pude nem fingir Eu sei que deixei você partir E o andar do tempo Me arrependi Passou tanto tempo Mas sei porque perdi Sei que foi errado E também Fanhei Amor e carinho Também Da rei Varrei tudo certinho Do jeito que quiseres Eu quero salvar Do nossos corações De um modo e do outro Te quero de volta Volta logo Tu serás minha linda Tenho certeza que você não acredita Mas é verdade Tu és o meu porto Volta logo Me deixa louco E eu quero sentir Teu cheiro no meu Tu serás minha E serei tu teu Hoje Hoje eu me arrependo Por tudo que eu te fiz Hoje Hoje eu me arrependo Por tudo que eu te fiz passar Eu fui um louco Eu quis valorizar O amor que você me deu De joelho tão no chão Eu te peço de volta Eu quero estar contigo Ao pé de ti De amar Valorizar-te Hoje Hoje eu me arrependo Por tudo que eu te fiz Passar Hoje Hoje eu me arrependo Por tudo que eu te fiz Hoje Hoje eu me arrependo Por tudo que eu te fiz Passar Hoje eu me arrependo Hoje eu me arrependo Por tudo que eu te fiz Hoje eu me arrependo Por tudo que eu te fiz Obrigado.